Palavra de Deus para a tua vida. Quando você passa em frente a um comércio ou algum estabelecimento, você observa, você olha. Quando você entra, você está interessado no que está lá sendo oferecido. Quando você compra, você está levando para a sua vida. Deixa eu te dizer algo que o Senhor ministrou no meu coração. Tem muitas pessoas que passam e olham, tem muitas pessoas que até se interessam, mas poucas que levam para a vida. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus quer que você leve ele para a sua vida. Para o seu relacionamento, para o seu trabalho, para o seu íntimo. Ele quer que você leva ele para a vida. Sabe por que nós não recebemos muitas das vezes aquilo que nós pedimos? Porque nós só queremos estar em Cristo, mas Cristo não está em nós. Então Jesus te convida hoje para você levar ele para a vida. Leve ele para a sua vida, para o seu relacionamento, que você vai ver como é que tudo vai mudar. Coisas que estão fora do lugar vão ser colocadas no lugar.